Salve, salve família! Meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao Rima77. No vídeo de hoje estaremos reagindo a Apollo vs Kroy, pela edição de número 127 da Batalha da Norte. E eles fizeram um final espetacular pelo que eu ouvi nos comentários. Então, vamos reagir junto comigo. Vamos pro vídeo! Não, não, não tá da hora o flash, eu quero ver mais. Tá pega, tem um homem levantando dois, esse cara é real, mano. Vamos aí, vamos aí, Shady. Cola pra cá, quem? Apollo e Kroy! Dois monstros, hein? Dois campeões estaduais. Apollo e Kroy. Apollo tá chegando em várias finais, hein? E o Kroy nem se fala, né? Tá em alto nível desde ano passado. Uou, chegou! Cadê que ia trazer, cara? Chegou. Eu quero! Confirma, cara. Tá esperando alguém aí. Sinalizador embaixo da tenda, hein? Sinalizador embaixo da tenda, hein? Perigoso, hein, família? Ixi. Aí, galera, isso aí é perigoso. Lembra da Bote Kiss? Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Fora o perigo, a vibe tá sinista. O que vocês querem ver? Sangre! É sem corte, isso é batalha da Norte O que vocês querem ver? Sangre! Rimas em 3, 3, 2, 2, 1, RIMA! É, é clima de tensão E na final eu quero atenção Pra eu subir em cima desse palco E matar esse MC vacilão A edição vela do kickback E nas minhas ideias eu prossego Se nem vai rimar no kickback Mas vai perguntar por que tu fiz isso contigo Porra! Tipo matei na base Tipo meu mano eu não fico no quase Mato esse cara que ele é fraco Sabe eu não sou kamikaze Ae! Croi! Pode falar o que você quiser Tá ligado mano que a edição é kickback Enquanto eu tô me alimentando de rap E o rap que eu faço mano não é big metal Lança big track Mas essa vida é meu mano Que eu tô no hip hop Enquanto isso Essa noite pra você é só mais um filme sagrado E a direção é hit-cock Tá ligado que é desse jeito mano que eu faço E a grima já se adianta Isso é um filme de hit-cock Só que isso não é tic-toc Porque o corte ele vai só na sua garganta Tá com muito hein papalo A espada é a altura pra lá hein Três, dois, um, rima Tchau 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 Vai ser muito bem, velho Vai ser muito bem, velho Que isso vai ser bem fácil Você falou sobre o kickback Mas é o carteirão que eu faço Você falou sobre o kickback Você falou sobre o kickback Na verdade eu tô um pick-mic Porque eu me tornei quarterback E é que você tá entendendo De verdade eu e você vaza O kickback é o americano Jute na sua bunda pra sua casa 1x0 pro Raul e família Foi no hall de CROI Matalha da Norte sempre lança uns beats daora A Luada aí sempre tá com uns beats massa Eu tava pensando nesse grito, vocês acreditam? Vocês querem ver? Sangue, essa porra é sem corte, isso é batalha da Norte O que vocês querem ver? Esse grito é muito massa Rimas em 3, 2, 1, Rimas De verdade eu falei do filme Corra E eu mando a rima pra quem se identifica Voz da cabeça gritando corra Mas ainda tenho vozes que falam fica Por isso eu fico e eu tô aqui Eu tô matando veste vacilão O filme Corra não entra na minha mente Foi do ouvido eu botei algodão É que isso que você tá entendendo Por isso agora Manu observe Eu sou do forro e corto a cabeça do cervo Porque pra isso nada serve E se é que você tá entendendo Como vem da mal Ou parta por precipício De verdade sim Manu não tem a ser do final E eu sigo manter a mesma forma do início E a polícia me amou que eu tenho compromisso E você falou que eu não ia pro Kikebek Realmente Manu vai estar que foi 2 a 0 Pode ir uma semana que vem Talvez me converse Talvez eu te converte Aê! Eu vou com a rima Ok Ok O que é isso? É desse jeito que eu vivo usando o magnetismo da minha mente Pode chegar perto pra ver se você consegue voar a inteligência do oponente Eu faço agora essa rima bem pesada Tá ligado, mano, que pra mim você é um besta Na verdade de Jordan eu lembro o basquete Mas onde eu vou te enterrar, meu parceiro, não é na cesta 1 a 1, família A pola massa da resposta Terceiro round na casa Tem MCs que tem muita facilidade na resposta Às vezes é mais difícil desenrolar um ataque Mas quem é MC de nível sempre vai responder tudo Assim como o Cry fez no primeiro round, o Apollo fez no segundo 5, 4, 3, 2, 1 Terceiro round na casa Terceiro round na casa Se dois monstros tem que ter terceiro round Botar eles de alto nível Terceiro round vai ser kickback, né? Aê, sem maldade Não, acho que eu vou falar depois do bagulho, né? Eu vou falar porque é o ligado melhor Vamos que vamos Croi pergunta Quatro perguntas no nome do Croi Aê, família Último round da noite Geral levanta a mão Geral 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 Eu vou olhar no olho de quando tiver Como eu vou olhar no olho de quando tiver É o último round da noite É o último round da semana Geral Parceiro de óculos verde Vamos pra cima Aê, para pra pensar que essa é a última bag da semana Norte agora, só semana que vem Então joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, família E aê, Aluardo Aê, Aluardo Toda a semana Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Sangue Sangue Acho muito massa Uma vibe dessa Não é qualquer MC que tá no palco Dentro do filme porra Quem você queria ser Aê, parceiro Alguém pra ajudar você Sem maldade Eu faço barra por cima de barra Eu quero ser alguém que ajude Não que aprenda da marra Concordo com você Você não ia bater na xícara Não, parceiro Eu ia mostrar na forma lírica E a outra pra você Uma rima hipírica E a salva sua alma E olha que eu nem sou espírita Vamos lá, meu povo Tá jogando em qual time? Parceiro Não sei Isso aí seria um crime Jogando em qual time? Te explico E é sem sorte O time que eu represento É da Bata Caraca Norte Não sei o que você fica no banco Parceiro Isso aí Você fala Pato Banco Aê Você veio somente pra titular Enquanto a bola Tá no campo Eu sou sempre o titular Pergunta Você joga em qual dos clubes Todos eles, mano Só não jogo pros seus clubes Eu jogo em qual dos clubes Eu jogo pelas clubes Eu jogo por quem tá por mim E não no YouTube No YouTube é onde se localiza Não, não Minha rima é só pra tirar brisa Não é no YouTube Eu tô fazendo graça Porque meu hip hop Se localiza na praça Porque você mais grita Do que tem com esse punchline Porque eu gosto de gritar Quando eu faço freestyle Porque por todo mundo Pelos meus acessais Eu aprendi que minha foca Eu nunca, nunca mais Última Pergunta em 3, 2, 1 Mas em algum momento o Apollo Ele tentou calar sua boca Tentou Perguntou Por que eu vivo na forma lousa Por isso o Manuel passou bonito Quem não viveu O meu silêncio Não acaba Entendi meu grito É, família Sem dúvidas Terceiro round Croy Respondeu muito bem Embora o Apollo Tenha feito o kickback dele ótimo Respondeu toda a altura E o Croy Fez o kickback dele muito melhor Respondeu Com mais punchlines Que o Apollo respondeu Na sua volta Então pra mim 2x1 Croy Croy grande campeão Da Batalha da Norte Mas foi alto nível Alto nível demais Pesado, pesado Certo Mas vamos ver os votos dos jurados Preciso de vocês 5 4 3 2 1 Croy campeão da Batalha da Norte Croy campeão da Batalha da Norte O Apollo também é monstro Tá chegando em várias finais Merece ganhar alguns títulos Mas Croy foi campeão realmente Dessa batalha E morro muito Se inscreva aí no canal da Batalha da Norte Família Sigam em todas as outras redes sociais que o mano tá falando aqui Vou fortalecer o trampo dos caras Então é isso né família Fizemos mais um react brabo aqui pra vocês Dessa vez entre a Apollo e Croy Pela edição 127 da Batalha da Norte E os humanos fizeram uma final absurda De altíssimo nível E pra mim é resultado justo Deu 2 a 1 Croy Ganhou o primeiro Ganhou o terceiro Ele rimou um pouco a mais que o Apollo Mas o Apollo não ficou atrás Os humanos tão rimando demais Então espero que tenham gostado do react Quem gostou E quem já é inscrito no canal Continua acompanhando Que a gente vai estar trazendo mais e mais conteúdos E quem tá conhecendo agora Já se inscreve Porque a gente vai estar sempre Com esses conteúdos aqui pra vocês De compilations De react De fazendo cortes No shorts pra vocês assistirem Então é isso Continuem fortalecendo o canal Que a gente vai estar trazendo muito mais conteúdo pra vocês Tamo junto E até a próxima